Black Clover capítulo 309 Zenon fica se perguntando como Yuno tem dois Grimórios. Com sua magia de estrela, Yuno dispara um ataque arrancando o olho do Zenon, mas ele se regenera. Zenon fala que existe uma magia especial que é semelhante a esta. Elas são passadas de gerações em gerações para a família real. Loise, pai do Yuno, tem a magia do Sol. Ciel, a mãe do Yuno, tem a magia da Lua. Então Yuno, Grimbereal, herdou esse poder. Zenon então percebe que Yuno é filho da família real Grimbereal. Bel fala que conseguiu conhecer o verdadeiro Yuno e começa a armazenar a mana. O Yuno diz para Bel que ele não pode vencer com a magia de estrelas sozinho. A segunda magia do Yuno é a de estrelas. Bel fica feliz e eles usam o mergulho espiritual, espírito do Zephyro. Yuno fala que graças aos esforços de Lengri e Finhal conseguiu chegar a tempo e agora deixem o resto comigo. Yuno diz aos dois procurarem algum mago de recuperação para curar eles. Finhal percebe que além do Grimório de quatro folhas, o Yuno tem outro Grimório também. Lengri então pergunta quem ele realmente é e ele responde que é o vice-capitão do Alvorece Dourado. Zenon e Yuno lutam e Zenon é ferido, porém ele vai se regenerando e ataca com sua magia de ossos e a magia espacial. Mas com sua magia de estrelas, o Yuno consegue defender e atacar com mais precisão. Os dois dizem, eu sou o certo e eu vou vencer. Eles estão colhidos em suas espadas. Galera, e daqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para perder nenhum vídeo. Então um abraço e até a próxima. Fui!